Boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Prazer, eu sou Daniela Aires e eu te convido a acompanhar com a gente os destaques desta edição. Uberlândia é o 13º nome mais forte para novos investimentos entre as cidades brasileiras. Decoração Natalina é inaugurada em áreas verdes, distritos e espaços públicos. Banda Municipal realiza a última apresentação de 2022 no Centro Administrativo. E ainda, a Prefeitura realiza a doação de peixes congelados para instituições sociais. Essas e outras notícias, a partir de agora, na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia é uma das marcas mais fortes e que inspira mais confiança para a atração de novos investimentos e negócios no país. É o que mostra o ranking Brasil City Branding, um estudo inédito feito pela consultoria Bloom entre os 100 municípios mais populosos do Brasil. O enfoque está nas boas práticas de promoção e visibilidade aliadas ao uso de plataformas online e redes sociais e o desempenho em indicadores estatísticos. A cidade foi listada como a 13ª entre as melhores para se fazer negócios, estando à frente de grandes cidades como Ribeirão Preto, São José dos Campos e Joinville, além de 12 capitais, entre as quais nós estamos aqui em João Pessoa, Florianópolis e Cuiabá. Conforme a análise divulgada nesta semana pela empresa de consultoria, Uberlândia está entre as 25 melhores cidades para se visitar e viver, que são outros dois quesitos que compõem o ranking geral, no qual a posição municipal é a 21ª. Iluminação especial e decoração típica dão boas-vindas à celebração do Natal em Uberlândia. As praças, espaços públicos, parques e distritos tiveram grande parte da ornamentação apresentada ao público na noite de ontem. A decoração de Natal foi realizada com tecnologia de LED, trazendo brilho e encanto às árvores e figuras que remetem ao período natalino. As estruturas chamam a atenção por quem passa pelos locais decorados. Se você ainda não viu, não visitou, eu aconselho que você dê uma voltinha bem atenta ali pelo centro da cidade. E também outros espaços, né? Na Praça Tubal-Vilela, por exemplo, são 35 metros de altura de uma árvore natalina, automatizada e com muitas luzes e um atrativo extra, tocando músicas de Natal. A professora Amanda Veloso levou toda a família para prestigiar e nos conta sobre o que presenciou. Vim aqui hoje na Praça Tubal-Vilela prestigiar essa árvore linda, vim com a minha família. Achei incrível essa iniciativa da prefeitura, um espaço muito legal para a gente vir, trazer nossos filhos, cheio de luzes. É a magia do Natal, né? Há também decoração nos distritos de Cruzeiro dos Peixotos, Miracuporanga, Tapuirama e Martinésia, entre outros pontos da cidade. O Centro Administrativo Municipal foi cenário da última apresentação de 2022 da nossa banda municipal. O espetáculo musical aconteceu na tarde de ontem e foi apreciado por servidores municipais e visitantes. Com uma apresentação de 40 minutos, passando do popular ao clássico, os 60 músicos integrantes da banda emocionaram o público. Representando o prefeito Adelmo Leão, o vice-prefeito Paulo Sérgio acompanhou toda a apresentação. É tradicional, é um trabalho que a Secretaria de Cultura faz através da nossa banda, que no ano todo esteve apresentando por toda a cidade. Então, a banda estar aqui é trazer o espírito de Natal para o nosso servidor, para as pessoas que frequentam aqui o Centro Administrativo. Que esse espírito de Natal esteja no coração de todos nós. Então, é uma emoção ouvir essa música, ouvir as músicas aqui apresentadas e ouvir o quão bonita é a nossa banda, né? Cerca de 200 quilos de pescado são destinados para abrigos credenciados junto à Prefeitura. A parceria entre a Ferubi e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação resultou mais uma vez na doação de 200 quilos de peixe congelados para 13 instituições sociais credenciadas junto à Prefeitura e que atendem a população de rua, os idosos e as crianças em vulnerabilidade. Os peixes doados foram criados e cuidados pela Ferubi, que pratica fruticultura e aquicultura para experimentação e pesquisa durante todo o ano. Todos os produtos derivados dos estudos da autarquia da Prefeitura de Uberlândia são destinados para a doação, como frutas, verduras e peixes. Vamos agora a um breve intervalo. Na sequência, voltamos com o giro de notícias. Tudo pode acontecer, não pare de sonhar, você vai se surpreender, desejos vão se realizar, acredite o momento é agora, o lugar certo é aqui, é a cidade onde você mora, ama, trabalha, sorri. O Uberlândia se renova, convida você para viver, ano novo, vida nova, com muita alegria e prazer. Ano novo, vida nova, com muita alegria e prazer. Deixe a luz do Natal brilhar à sua volta. É tempo de paz, esperança e união para tudo de bom que podemos fazer. O melhor Natal a gente faz junto! Ho, ho, ho! Atenção, usuários do Busão Social. Na próxima semana, entre os dias 26 e 30 de dezembro, o Busão Social estará em manutenção para voltar a atender toda a comunidade uberlandense em 2023. A Prefeitura de Uberlândia comunica que devido às festividades de Natal e Ano Novo, alterou o horário de funcionamento dos ecopontos de Uberlândia. Nos dias 24 e 31 de dezembro, os locais estarão abertos das 7 da manhã até as 3 da tarde, enquanto nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, os ecopontos não funcionarão. Outros setores da Prefeitura também estão com horários especiais nessas datas, como o Mercado Municipal e o Parque do Sabiá. Todas as alterações podem ser conferidas no nosso portal. Destaque no esporte. O atleta Marco Túlio Silva, da equipe Futel Praia Clube, foi convocado pela Seleção Brasileira de Atletismo Sub-20 para disputar o Campeonato Sul-Americano de Cross Country. Competição que acontece em Poços de Caldas no dia 22 de janeiro de 2023. A competição servirá como seletiva para o Campeonato Mundial a ser disputado no dia 18 de fevereiro na Austrália. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, entregou nesta semana 35 novas barracas para os produtores contemplados com o subsídio que beneficia a feira do produtor. A ação faz parte do programa de modernização e padronização do sistema de feiras livres municipais. E a edição de hoje fica por aqui. Nós retornamos na próxima terça, dia 27, para vocês um bom Natal. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Biamontes. Tradução em Libras, Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Calima, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.